Teu paciente chegou na emergência, taquicárdico, dispineico, com sensação de pressão no peito, foi feito um eletrocardiograma e apareceu taquicardia supraventricular. E agora o que fazer? Bom, pode ser feito as manobras vagais, mas também administrar adenosina, esse antiarrítmico aqui. E é nessa videoaula que eu vou te mostrar como administrar a adenosina, você sabe? Bom, fica até o final dessa aula pra gente administrar agora a adenosina. Diretor, solta a vinheta! Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal Enfermagem Protagonista. Meu nome é Rafael Buquerque, o Prof. Rafa. Tenho mais de 18 anos na enfermagem e há 11 anos como professor. E hoje nessa videoaula eu vou te ensinar como administrar a adenosina, o antiarrítmico, quando usado na taquicardia supraventricular. Mas antes de eu passar pra aula prática, eu gostaria de pedir um favor pra você. Pra você curtir essa videoaula, pra que ela chegue pra mais pessoas, muitos da enfermagem tem dúvida como administra a adenosina. Pra que também você te inscreva no nosso canal pra acompanhar toda a nossa programação. E claro, compartilhe essa aula, joga lá no grupo da faculdade do curso técnico e vem comigo. Bom, aqui na minha mão eu tenho a adenosina, um medicamento antiarrítmico. Ou seja, ele não permite que o paciente continue com a arritmia ou desritmia. Ele nada mais faz do que ele bloqueia os impulsos nervosos, fazendo com que há uma redução dos impulsos e consequentemente voltar a uma frequência cardíaca adequada, quando principalmente o paciente está em taquicardia supraventricular. O que é isso? Taquicardia supraventricular. É quando as câmaras, em cima dos ventrículos, as câmaras superiores, estão agitadas e dá reflexo nos ventrículos. Tendo aí uma frequência cardíaca do paciente acima de 150 batimentos por minuto. E ele vai ter taquicardia, dispneia, sensação de pressão no peito, aquelas que são clássicas, inclusive até, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio. É mesmo, é? Bom, pra administrar a adenosina é o seguinte, você precisa ter alguns cuidados. A ampola de adenosina, que inclusive nós produzimos essa substância, se vocês sabiam, ela tem 6mg em 2ml, ou 3mg a cada 1ml. A dose recomendada nas taquicardias supraventriculares, quando não foi ajustada através de manobra vasovagal, nós fazemos as 6mg EV, de uma maneira que eu vou mostrar pra vocês. Mas a gente tem que se atentar também, que caso até 2 minutos não reverteu a situação de taquicardia, nós podemos repetir essa dose dobrando a dose, fazendo 12mg. E se até 1 a 2 minutos ainda não surtiu efeito, você pode fazer mais uma vez a dose de 12mg. Bom, olha só, aqui eu já aspirei então a minha adenosina. Eu tenho o acesso venoso do paciente, lembrando que não é o mais adequado numa emergência a fazer o acesso na mão, é melhor fazer o acesso calibroso na fossa cubital, mas aqui nós estamos apenas demonstrando pra vocês. O que importa é isso aqui, esse sistema aqui pra vocês prestarem atenção. Eu tenho a minha salina, solução salina de soro fisiológico 0,9%, e eu tenho aqui a minha adenosina 2ml, ou seja, 6mg que é a dose recomendada. O que eu faço, gente? Primeiro, eu pego lá o meu algodão embebido em álcool, lembrando que eu vou fazendo passo a passo, devagar, porque eu tô demonstrando, mas tem que ser quanto mais rápido, melhor pro teu paciente. E aí eu faço o que, gente? Olha só que interessante. Eu tiro aqui essa tampa e faço a assepsia de 3 a 5 fricções. Eu também tiro essa tampa aqui e faço a assepsia de 3 a 5 fricções. Aí olha só o que eu faço. Eu vou primeiro conectar a minha adenosina aqui no meu paciente. Tão vendo aqui? Conectei. Reparem que minha dama está fechada. Agora eu venho aqui e pego minha solução de cloreto de sódio 19%. O ideal, tá, gente, que é recomendado na literatura, é 20ml pra lavagem. Mas você pode usar duas dessas de 10ml ou pegar uma seringa de 20ml e aspirar soro, né? 20ml de soro fisiológico. Ó, e aí você pega e coloca no outro lado aqui da dama, ó. Bico Luerloque, rosqueou. Por que que acontece? A meia-vida da adenosina é muito rápida, é menor que 10 segundos. Então você precisa administrar de uma forma rápida de 1 a 2 segundos e imediatamente já lavar, fazer o flush pra que empurra esse medicamento. E consequentemente até que eu vou mostrar uma outra manobra que você vai ter que fazer, pra que dê o efeito melhor. Então vamos lá. Tá aqui a meia-dano, certo? Eu vou tirar esses aqui daqui de trás pra você ver melhor. Pra que fique mais bonito aí pra você assistir. Ó, tá aqui a meia-dano. Tá fechada a meia-dano. Então vamos lá. Abro a meia-dano e fecho pro lado do soro agora, porque eu não quero colocar o soro. Administro então a meia-denosina de 1 a 2 segundos e imediatamente já viro a meia-dano pra administrar e lavar com soro fisiológico. Se eu tô com de 10 e adiantar, melhor. Ok, senão você vai ter que lavar com mais 10ml de soro fisiológico, porque na literatura eles recomendam 20ml. Depois que eu fiz isso, eu vou levantar, erguer o braço do paciente. Da onde que tu tirou isso? Apesar de que algumas literaturas falam que não tem grandes resultados levantar e levar o membro, pra que tenha uma ação que chegue mais próxima ao coração, ainda assim, algumas literaturas indicam que é melhor levantar o braço. Eu vou agora repetir a manobra pra que você não esqueça mais. Vamos lá. Nós temos aqui então, vem comigo, me acompanha aqui. Nós temos 2ml da nossa solução, que são as 6mg, certo? Ó, a dânula tá fechada pra todos os lados, certo? Eu abro a dânula para o medicamento. Abri a dânula para o medicamento e fecho para o soro. Então eu vou lá administrar a adenosina de 1 a 2 segundos. Administrei a adenosina de 1 a 2 segundos, viro a dânula, fecho ela pra adenosina, abro para o acesso e pro soro, e lavo então. Pode ser pausado, inclusive, assim como eu tô fazendo, que é como o flush, nós fazemos o flush. E depois, elevo o membro do paciente. O que que vai acontecer lá no monitor do teu paciente? Ele vai estar em tacardia supraventricular, vai ter instantes ali que vai parecer que o paciente teve uma parada cardio-respiratória, vai entrar em assistolia, porque realmente a condução ali, ela dá uma leve parada, e depois pra seguir uma condução elétrica, claro, se surgiu efeito essa adenosina. É por isso que o paciente, quando administra, ele tem pressão no peito, sensação de morte iminente logo que você administra. Gostou dessa videoaula? Deixa teu like pra chegar pra mais gente, e também não esquece de se inscrever no nosso canal. Mais uma videoaula prática pra vocês de administração de medicamentos. Espero que vocês gostem, até a próxima aula. Tchau!